Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para ele te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Olá meus amigos, é uma notícia meio triste que nós temos para dizer hoje, mas provavelmente o desejo de um Bloodborne 2 ficará apenas no coração e na imaginação da gente, porque é possível que talvez ele nunca venha a existir. É, vamos conversar sobre essa tristeza de notícia e que muito gostariam de receber uma notícia contrária. Então, Bloodborne 2 é meio que quase um surto coletivo da galera, porque sempre que tem alguma coisinha diferente, sei lá, um tweet que possa ser diferente, uma homenagem, às vezes um tweet homenageando o Bloodborne e a galera já começa a especular o Bloodborne 2. Isso daí é coisa de fã mesmo, eu às vezes fico, eu tento ser realista, mas no fundo do meu coração eu sempre fico naquela hypezinha, né? Será? Será que vai ter alguma coisa, sabe? Eu lembro que teve uma vez que teve um tweet da Sony, não sei se foi da Sony da Playstation Japão, que falou, comentou que estavam jogando, rejogando o Bloodborne e isso foi motivo para quinquilhões de sites postarem notícias e falarem olha aí, estão induzindo, vai ter Bloodborne 2, isso aí é algo que pode significar um Bloodborne 2, será? Vai ter, hein, amigo, vai ter. E nunca é nada disso, nunca anuncia um Bloodborne 2, a gente fica na expectativa, a própria From Software já seguiu em frente, faz outros projetos e nada, nada do Bloodborne 2. E agora, né, a gente pode dizer que talvez o prego do caixão foi colocado, porque agora é quase certo de que realmente nunca mais teremos um Bloodborne, uma sequência de Bloodborne, por causa das decisões da Sony, né? Inicialmente, muita gente ficou um pouco animado, primeiro pelo fato de que a Sony tinha comprado parte de uma empresa, foi 1% das ações ali de uma empresa que era a McDonald's da From Software. Isso, muita gente achou que isso ia estreitar relações e teria um Bloodborne 2, mas com as ações atuais da Sony é provável que não, não vai mais acontecer isso, não vai ter mais Bloodborne 2. E, cara, espero que está sendo errado, espero que está errado, espero que, sei lá, um dia o Bloodborne 2 venha a ser anunciado e meu vídeo vire meme a galera postando em Facebook para me zoar. Gosto, gostaria muito que fosse. Mas vamos falar do que está acontecendo e do porquê não vamos ter mais o Bloodborne. Então, a primeira coisa que eu quero falar é apontar dedos para culpados, tá? E o maior culpado é este robôzinho maldito chamado Astro, do jogo Astro Playroom. É justamente por causa dele, por causa desse robô desgracento aí, que fica escalando as coisinhas lá e usando o DualSense, que não vamos ter Bloodborne 2. Tá, vamos para a parte. Primeiro, né, a gente precisa falar da empresa que está por trás ali do Bloodborne, né, que lançou o Bloodborne, trabalhou junto com a From Software para lançar o Bloodborne, que é a Japan Studio. A Japan Studio é um estúdio da Sony que existe desde 1995, tá? Ele existe há muito tempo. E é um estúdio que eu posso dizer que ele é responsável por uns títulos legais, por bons títulos, mas que na sua grande maioria são títulos de nicho, são jogos poucos conhecidos pelo maior público. Um exemplo de um jogo excelente da Japan Studio que pouquíssima gente jogou e conhece, Gravity Rush, que é um jogo que eu gosto bastante, em que você navega pelo mapa controlando a gravidade, o que dá uma jogabilidade, um gostinho de jogar muito bom. Eu já comentei ele aqui em outros vídeos do canal. É um jogo de nicho da Japan Studio e que o remaster, por exemplo, não vendeu muito bem, porque pouca gente conhece e talvez faça mais sucesso no Japão. Isso porque, né, o Gravity Rush talvez seja um dos mais conhecidos, porque a gente tem, por exemplo, o Patapom, que teve o remaster aí. Pfff, ninguém conhece Patapom, véi. Sabe, um dos jogos talvez que seja bem conhecido foi o Parapa The Rapper, que é um jogo que fez bastante sucesso no PlayStation 1. Mas fora isso, né, o estúdio teve outros lançamentos bem pequenos. E junto com esse estúdio, né, o Japan Studio é responsável por Bloodborne, que talvez seja o título mais, um dos mais famosos da franquia, né, do estúdio. The Last Guardian, por exemplo. Neck, que também foi um jogo que vendeu muito mal, e na verdade ele é um jogo mediano, não é um jogo muito bom. Enfim, né, Demon's Souls também pertence ao Japan Studio. Então é um estúdio que foca mais em títulos de nicho, né. Embora Bloodborne seja famoso e tal, querendo ou não, os jogos Souls são jogos ainda de nicho, eles pertencem a um nicho. E a Japan Studio agora, por causa do Astros Playroom, está sendo realocada, que é quase um sinônimo que ela vai ser fechada. Ela vai ser colocada, né, vão pegar ali as pessoas e colocar no lugar do estúdio lá da Tinha Sobi, que é a responsável por ele. Astros Playroom, que fez muito sucesso junto com o lançamento do PS5. Que, cara, é porque ele saiu junto com o PS5. Eu não sei se esse jogo saiu stand-alone, ele vai fazer sucesso assim, cara. Eu acho que a Sony vai quebrar a cara. É um joguinho legal, é, mas... Não é um jogo, por exemplo, que se fosse um Astros Playroom 2, eu compraria dia de lançamento. Não me brilhe os olhos. Inclusive, eu nem zerei o Astros Playroom 1, eu não tive muito saco pra zerar. Eu gostei de testar algumas funções e tal, e eu abandonei o jogo. Embora muita gente fala que é um jogo divertido. Então, eles vão pegar e realocar esse estúdio. Vão reorganizar o estúdio e colocar nesta Tinha Sobi. Que é basicamente o que a Konami tá fazendo com o setor dela de jogos. Que ela falou que tá reestruturando. Basicamente tá fechando e vamos ver o que vai dar, o que vai demorar muito tempo pra reorganizar tudo. Então, é basicamente isso. A galera vai pegar a Japa Studio, que é responsável por Bloodborne, de Monsouls, e vai alocar equipes pra outro setor, que é pra fazer Astros. Ou seja, se tivesse algum projeto ali importante, como Bloodborne 2, bem, eles não estariam fazendo isso, provavelmente. E outro grande motivo por trás disso, é que, com essa realocação, teve pessoas saindo. E uma dessas pessoas que saiu, foram um dos produtores de Bloodborne. que basicamente é aquele que trabalhou junto com a direção do Miyazaki pra criação de Bloodborne, que é o Masaki Imagiwa. Ele saiu justamente por causa desse motivo, da Japa Studio estar sendo realocada, barra fechada. Então, já é mais um motivo que há menos pra termos um Bloodborne 2. O que é triste. E, cara, é óbvio que o Bloodborne é uma marca que pertence à Sony. O próprio Miyazaki falou em entrevista que Bloodborne só vai acontecer uma sequência de Bloodborne se a Sony quiser. Isso não está no poderes, nas mãos da From Software. Então, cara, se você esperava por um Bloodborne nessa geração, eu acredito que é muito difícil. Não vamos ter mais. Talvez ele vai ser um daqueles jogos que vai ficar na memória por muito tempo. Talvez ele possa receber, sim, lá, um remake no PlayStation 6. Ou uma versão, no máximo, um update pro PS5. Mas eu acredito que não vamos ter mais Bloodborne 2. Mas calma lá que nem tudo é notícia ruim. Porque a gente pode pegar de exemplo algo que a gente já teve mais ou menos no passado. Que é o próprio Demon's Souls. O Demon's Souls é pertencente à Japa Studio também. O remake foi responsabilidade da Japa Studios. e foi totalmente feito em parceria com a Sony. Então, é tudo responsabilidade da Sony. Só que a gente tem o Demon's Souls que é um exemplo ótimo. Por que que aconteceu? A gente teve o Demon's Souls e logo em seguida, pra tornar os jogos mais abertos ao público amplo, a gente teve Dark Souls. E o que é Dark Souls? Dark Souls é basicamente Demon's Souls. É um sucessor espiritual com algumas barra várias diferençazinhas, mas que no seu núcleo é um Demon's Souls evoluído. E o que pode acontecer, o que é a maior esperança da gente ter é justamente isso. A gente ter um novo jogo Souls com uma forma de sucessão espiritual de Bloodborne. Obviamente que seria um jogo que não se chamaria mais Bloodborne. Ele seria um jogo que não poderia ter esse nome porque não pertence mais à Sony. Mas que se a From Software quiser, ela consegue e ela pode lançar um sucessor espiritual. Assim como ela fez Demon's Souls, Dark Souls vai fazer Bloodborne e Blood Dead. Sei lá, vai ter um nome meio merda aqui, mas é isso aí. Então, a única esperança, talvez, que nós vamos ter é isso. É só isso. É a From Software querer, depois dela fazer, sei lá, um Other Ring, ela cismar e querer fazer um sucessor espiritual para Bloodborne porque ela sabe que tem muito fã. Então, uma sucessão espiritual para Bloodborne que provavelmente agora seria multiplataforma porque ela não teria nenhum vínculo com a Sony. Talvez seja até melhor para o ponto de vista da From Software do que ela lançar um Bloodborne 2 porque isso daí teria um público maior. A galera que não tem Playstation que é duro para jogar Bloodborne, por exemplo, provavelmente teria acesso ao jogo. Ela alcançaria um maior público porque é quase certo ela lançar multiplataforma, porque só com essas parcerias que é exclusiva, que fora isso, todos os jogos dela são multiplataformas. Então, seria algo que pode acontecer. Eu acho que é o único motivo hoje é um sucessão espiritual de Bloodborne e não um Bloodborne 2. Mas isso daí, infelizmente, é o que temos, né? Não vamos ter Bloodborne 2, pelo menos não tão cedo, não tem previsão e se for acontecer algo do tipo, será um sucessão espiritual da From. E basicamente, esse aqui é meu vídeo, queridos. É isso que eu queria falar com vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no propô. É nóis. E fui.